Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar aí um conteúdo de biologia do primeiro ano do ensino médio, certo? Então, olha só, abram a apostila de vocês no capítulo 6, página 6, certo? Hoje nós vamos falar, gente, sobre o núcleo celular, certo? Então, o núcleo é a região da célula onde se encontra o que? O material genético, que é o DNA dos organismos, tanto unicelulares quanto pluricelulares, certo? Então, olha só, o núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes, que não o que? Possuem núcleo, certo? Então, olha só, o núcleo é como o cérebro da célula, porque é a partir dele que partem o que? As decisões, certo? E é onde se localizam aí os cromossomos, né? Compostos de moléculas aí de ácido desoxirribonucleico, né? Que é o DNA que carrega aí toda a informação sobre as características aí da espécie e participa também dos mecanismos hereditários, certo? Então, olha só, cada região do DNA é composto por genes que codificam as informações para a síntese de proteínas, certo? Que ocorrem aí nos ribossomos, né? Então, de acordo com o gene codificado, né? Será sintetizado aí um tipo de proteína, né? Que será usada aí para fins específicos, certo? Então, olha só, além disso, quando o organismo precisa crescer ou se reproduzir, a célula passa por o quê? Por divisões que acontecem também no núcleo, certo? Olha só, os componentes do núcleo, prestem atenção. O núcleo, ele contém nucleoplasma, que é uma substância onde fica aí mergulhado o material genético, né? E as estruturas que são importantes aí para que desempenhem suas funções, né? Como o quê? Os nucleos, certo? E também há a carioteca ou membrana celular, né? Que delimita o quê? O núcleo e envolve o material genético, certo? Então, olha só a carioteca. A carioteca, gente, a membrana que envolve um núcleo é chamada de carioteca, certo? E tem a natureza semelhante, né? As restantes e o restante das membranas celulares, né? Ou seja, dupla camada de lipídios, né? E proteínas, certo? Então, olha só, a membrana mais externa está ligada ao retículo endoplasmático, né? E muitas vezes possui o quê? Ribossomos aderidos, certo? Então, no lado interno da membrana interior, o quê? Há uma rede de proteínas, né? Que são chamadas de lâmina nuclear Que ajudam aí na sustentação da carioteca E participam do processo de divisão celular, né? Contribuindo aí para o quê? A fragmentação e reconstituição do núcleo, né? Então, existem aí poros na carioteca que são o quê? Importantes para controlar a entrada e saída de substâncias, certo? Cromatina, vamos lá! As moléculas de DNA associadas às proteínas aí nas estonas, né? Compõem a cromatina Então, gente, a cromatina, ela pode estar aí mais densa, né? Mais enrolada, né? Sendo chamada heterocromatina, né? Que se diferencia aí da região de consistência mais frouxa, né? A eucromatina, certo? Então, olha só Os conjuntos dos cromossomos, vamos lá Que constituem o quê? Cada espécie é cariótipo, né? No ser humano Por exemplo, são 22 pares de cromossomos, né? Autossômicos e um par de cromossomos sexual Sexuais, certo? Então, olha Os cromossomos humanos, por exemplo, né? Tem forma e tamanho típicos, né? O que facilita a sua identificação Nucleodos, vamos lá Os nucleodos, né? São corpos densos e arredondados Arredondadinhos, né? Compostos de proteínas, né? Com RNA e DNA associados ali É nessa região do núcleo Onde são o quê? Fabricadas as moléculas de RNA ribossômico, né? Que se associam a certas proteínas Para formar as subunidades, né? Que compõem o quê? Os ribossomos, certo? Então, essas subunidades, né? Ribossômicas Elas ficam ali, ó Armazenadas no nucleolo E saem no momento do quê? De realização da síntese proteica Certo? Divisão celular, vamos lá Nos organismos, né? Unicelulares A divisão celular, ela representa o quê? A reprodução desses seres Já nos multicelulares A divisão é importante Para o quê? Crescimento e desenvolvimento Do organismo, certo? Então, olha só O surgimento de uma nova célula E todo o processo de divisão É chamado de ciclo celular Certo? A divisão celular Que a célula origina Duas células filhas idênticas É denominada mitose Os cromossomos se tornam Tão condensados Que podem o quê? Inclusive ser vistos ao microscópio Certo? Então, depois ocorrem aí Diversas fases, né? Como a prófase A metáfase A anáfase A telófase Até que são originadas o quê? Duas novas células Certo? Então, já quando na divisão A célula origina Célula Células filhas Com a metade do número De cromossomos O processo é chamado De meiose Na meiose Acontecem dois ciclos De divisões consecutivas Certo? Chamadas de Meiose 1 E meiose 2 Certo? Tudo isso Nós iremos ver Mais ali Aprofundado Nas próximas aulas Certo? Sobre anáfase Metáfase Meiose 1 Meiose 2 Certo? Correto? Então, eu quero que vocês peguem Olha só Isso foi uma introdução Que eu dei pra vocês Um resumo Que eu dei pra vocês Certo? Sobre o núcleo Celular Certo? Mas olha só O núcleo celular Ele tem uma história Né? Então, olha só Olha aqui na página 6 Ele fala sobre a descoberta Do núcleo Vamos lá acompanhar? Olha só As primeiras observações Da estrutura nuclear Realizadas em 1682 Foram acreditadas A Leuwe Colocopel Né? Transcorridos quase dois séculos Precisamente em 1831 O botânico escocese Robert Brown Cunhou o termo Núcleo celular Né? Ao examinar detalhadamente As células da epiderme de orquídeas Certo? Então, olha só Brown Observou que as células Apresentam uma região mais opaca Que também poderia ser observada Em estágios primários Certo? Então, durante a formação do pólen O botânico argumentou Que essa estrutura poderia, portanto Ser um componente-chave Para as funções celulares E a denominou núcleo Termo utilizado, né? Até hoje Aí pelos biólogos, né? Pelo ramo da biologia Então, após a descrição de Brown Outros pesquisadores Iniciaram análise Da estrutura nuclear Em diferentes seres vivos E constataram, né? Que o tamanho e a quantidade De núcleos Variavam Entre as espécies Então, foi nesse cenário Que muitos estudiosos Iniciaram aí Suas pesquisas e experimentos No intuito de elucidar A função biológica Do núcleo celular Certo? Então, ó No final do século Dezenove Para os experimentos Que envolviam O estudo do núcleo Eram utilizados Como organismos Modelo Os protozoários Certo? Em especial As amebas Então, ó Um Essa predileção Certamente Se deu pela simplicidade Estrutural, né? Das amebas Certo? Um dos mais famosos Experimentos da época Consistiu em selecionar As amebas Em dois fragmentos, né? Mantendo o núcleo Em um deles Por meio dessa técnica Pesquisadores Observaram Que a parte nucleada Da ameba Continuava a emitir E a retrair Seus pseudópotos Né? Que aí Enquanto a porção Anucleada Não se movimentava Como antes E em seguida Se degenerava Certo? Aí, olha só Outro método Empregado Nos estudos Foi a transferência Do núcleo Para a parte Anucleada Da ameba Então, olha só Tornando possível A retomada De todas as funções Vitais Do organismo Alguns cientistas Postulavam Inclusive As proporções Mínimas Que possibilitavam A regeneração Da parte nucleada Mesmo Dividida em 64 fragmentos Por exemplo Aquela parte Da que Continha O núcleo Era capaz De se manter Viva Então, concluía-se Assim Que a nova Estrutura Identificada Por Brown Era responsável Por coordenar As funções Vitais Para a Sobrevivência Da célula Certo Ou seja Todas as estruturas Que compõem Aí O nosso núcleo Celular E aqui Na página 7 Ele cita As estruturas Básicas Do núcleo Celular Que é o que? Envoltório Nucleal Carioteca Que nós já Falamos Que é o que? Que é a membrana Que delimita O espaço nuclear Que tem poros Que facilita A passagem De moléculas De dentro Para dentro Ou para fora Da célula A nucleoplasma Ou cariolimfa Que é o citoplasma Presente no interior Do núcleo Neles estão imensas As macromoléculas Que compõem O material Genético A cromatina Que é a substância Facilmente corada Por corantes alcalinos O que é um corante Alcalino? O que é alcalino? Alcalino é básico Um corante básico Que não é ácido Que não é óxido Certo? Que não é sal Mas que é uma base Certo? Então Essa parte de ácidos E bases A gente está estudando Lá na parte da química Tá? Mas Alcalino Alcalino É algo básico Certo? É algo básico Então Cromatina Cromatina Que é a substância Que é a substância Facilmente corada Por corantes alcalinos Como eu já havia dito Então Tem o núcleo Que é onde a região É onde são produzidas As subunidades Dos ribossomos Certo? Então Aqui ele coloca Aqui A figurinha Aqui do núcleo Em uma célula Certo? Aqui ele aumenta Ele faz o aumento E a gente Dá pra gente Observar Que a membrana Nuclear Externa Que é bem fininha Membrana Nuclear Interna Que é bem fininha Também Tem o nucleolo E a cromatina Certo? Estão Imergidos Aí dentro Da célula Certo? Então Nós falamos Sobre o nucleolo E a cromatina Certo? Eu peço Pra vocês irem Pra página 10 Né? Aí aqui Ele comenta Um pouco Sobre os ácidos Nucleicos Né? Olha só Os ácidos Nucleicos São Biopolímeros Biopolímeros Né? Formados Pelo encadeamento De nucleotídeos Certo? O nucleotídeo É constituído De um grupo Fosfato Conectado A uma Pentose Pentose É um tipo De açúcar Com 5 Carbonos Pentose Certo? Que por sua vez Se liga A uma base Nitrogenada Certo? Olha só O que ocorre Tem aqui Minha Ribose Né? Que é um tipo De açúcar Vem o fosfato Se liga Certo? Aí esse grupo Aqui se liga A A esse composto Que esse composto Aqui São as bases Né? Esse composto Ele é composto Por adenina Citosina Guanina E uracila Certo? Então Aí vem aqui Desoxirribose Né? Que quando há Perca aqui do oxigênio Aí De novo Muda a estrutura A adenina Citosina Guanina Só que ao invés Da uracila Vem a Timina Certo? Então olha só Presta atenção São as bases nitrogenadas São divididas em dois grupos De acordo com a composição química Bases púricas Que são a adenina E a guanina A adenina É A Guanina É G As bases Pirimídicas Né? Ou pirimidinas Né? Que são a citosina Que é C A timina T E a uracila Que é U Então a timina Gente É uma base exclusiva Do DNA A, né? E a uracila É exclusiva Do RNA Então eu digo Que essa primeira estrutura Aqui é uma estrutura De RNA E essa segunda estrutura É uma estrutura De DNA Certo? Então olha só As bases nitrogenadas Interagem entre si Formando ligações De hidrogênio Da seguinte maneira A citosina Olha só A citosina Né? Cadê? As bases nitrogenadas Interagem entre si Tá Então A citosina Liga-se A guanina Né? A citosina Aqui ó Liga-se A guanina Né? Por três ligações Tá vendo esses três pontinhos Aqui? Três tracinhos pretos E a adenina Liga-se A timina Por duas Ligações Certo? A adenina Se liga Com duas ligações Né? No caso No caso do DNA Certo? Esses dois aqui No RNA Que não possui Timina A adenina Ela liga-se O que? A uracila Certo? Ela liga-se A uracila Também por Duas Ligações Certo? Então Essa estrutura Aqui Ela vai A estrutura Do nosso DNA Né? Ela vai ser explicada Aí nas próximas aulas Que aí Eu vou explicar Detalhadamente Aqui com o desenho Como é que ocorre Né? As reações Do DNA Número de cromossomos Como é que ocorrem As reações Certo? Então Essa só foi Só uma pequena Introdução Do conteúdo Sobre O que? O núcleo Celular Certo? E frente a isso Vocês vão fazer A atividade Da página 12 E da página 13 Da postila De vocês Certo? Então Essa foi a nossa aula De hoje E até a próxima